Fala rapaziada, tudo jóia? Pessoal, vocês já ouviram falar em muda francesa? Pois é pessoal, não estou falando tipo da linguagem, né? Bonjour, bonso não, estou falando da muda francesa. Vocês já ouviram falar? Com certeza vocês já viram pássaros com esse problema. Mas não sabia que o termo chamado era esse, muda francesa. Beleza? Agora vamos falar no popular. Vocês já viram aqueles pássaros onde a plumagem deles ficam tortas? As penas ficam tortas e bagunçadas, meio que como se fosse uma vassoura que está ali, toda espalhada, toda aberta. Vocês já viram esse tipo de problema? E mesmo quando ele faz muda, as penas tornam a nascer do mesmo jeito? Todas tortas, todas desarrumadas, vamos falar assim. Vocês já viram, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, beleza? É um assunto que há muito tempo eu ia gravar. Acabei não gravando, falta de tempo, correria. E acabei deixando passar. Porém, algumas pessoas continuam me perguntando sobre o assunto. Então eu resolvi fazer o vídeo, deixar à disposição aí a informação para a galera. Beleza? Então vamos para o vídeo. Selecta Rovani. Seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. É importante salientar, pessoal, que a muda francesa do qual eu estou falando, nos pássaros silvestres, é diferente daquelas dos piscitacídeos, que é conhecida, muito antigamente é conhecida como doença da muda, do periqueto, coisa assim. Aquela dos piscitacídeos já foi comprovado que é causada por vírus, tá? E atacam principalmente filhotes, né? Onde as penas começam a ficar curvadas e depois elas caem, principalmente as penas maiores, como da cauda e das asas. Tem pássaros, né? Os piscitacídeos que são atacados por esse vírus e eles chegam a ficar praticamente completamente pelados, tá, pessoal? Mas em alguns casos eles conseguem se recuperar bem depois da sua primeira muda. Então ele faz a primeira muda e volta grande parte aí dessas penas que ele perdeu, tá? Existem algumas vacinas, algumas prevenções contra esse vírus, mas no vídeo de hoje nós vamos falar dos pássaros silvestres, beleza? Digamos que é menos agressivo de que essa muda francesa dos periquitos aí dos piscitacídeos, mas acontece sim de alguns pássaros silvestres aí estar sim com as penas curvadas, tortas e até mesmo desembaraçadas, beleza? Só deixando bem claro porque existe também, né, que é mais conhecida ainda, mais famosa, as dos pericitacídeos, a dos periquitos, que é mais comum em periquito. Não que não acometa outros pássaros, beleza? Antes de começar o vídeo, é importante eu deixar o relato aqui pra vocês que pássaros que apresentam também essa coisa da pena toda retorcida, toda embaraçada, também pode ser causado por fatores de espaço, de ambiente, ou seja, gaiola pequena, o pássaro tá sempre passando as penas ali na gaiola por falta de espaço e pode tá assim quebrando as penas e até mesmo deixando elas tortas, beleza? Vamos pro vídeo. Então, rapaziada, vamos para o que interessa, né? Muita gente vai perguntar o que é a muda francesa e eu vou tentar nesse vídeo explicar o que é, as principais causas, né? E também dar alguma dica aí pra você tentar tratar, beleza? A muda francesa nada mais é, tá, que quando o pássaro, ele mesmo quando ele faz uma muda ou sem muda, tá, as penas deles, digamos que se tornam com um aspecto meio que retorcidas, pronto, vamos falar assim, desalinhadas, beleza? E elas podem até mesmo se tornar quebradiças, ou seja, elas se quebram muito fácil, tá? Tem muito amigo que já me procurou com esse problema e fala, Márcio, mas ele agora vai entrar e muda, eu deixo ele fazer a muda normalmente, quando voltar, a gente vê se não volta mais esse tipo de problema? Se for esse problema, geralmente volta, beleza? Ô Márcio, mas esse tipo de problema é causado por quê? Geralmente, são três principais fatores que causam esse tipo de problema. Um fator que é quase irreversível é o problema hereditário, ou seja, é um problema quando vem da genética, tá, a tal genética. É que muita gente não fala, mas a genética transmite não só benefícios, tá? Do mesmo jeito que transmite benefícios, também transmite malefícios, mas os malefícios a Globo não mostra, né? Geralmente só se fala dos benefícios. Mas os mais notórios e mais visíveis e os que mais aparentam, digamos assim, se destacar, são os malefícios, são os problemas genéticos, ou seja, são os problemas hereditários, né? Mas vamos lá, isso é outra conversa. Então, pode ser causado por problema hereditário, tá, por falhas genéticas, pode ser causado por infecção bacteriana ou parasitose, ou seja, por bactérias ou parasitas, do tipo ácaro, piolho, etc e tal, e até mesmo pela deficiência metabólica das coisas, ou seja, pela deficiência alimentar, a deficiência de metabolizar os alimentos, beleza? Essas são as principais causas, tá? Eu vou tentar explicar de um por um o que é que você pode fazer para evitar e até mesmo para tratar caso o pássaro já tenha desenvolvido esse problema, beleza? Então, pessoal, vamos tentar ajudar vocês aí, né, com algumas dicas para prevenir e até mesmo tentar consertar o problema. Vamos lá. Vamos começar pela parte metabólica, ou seja, pela deficiência alimentar. É importante, pessoal, que em toda a vida da sua ave, ela tenha uma alimentação balanceada e completa. Quando eu falo balanceada, né, esse equilíbrio da palavra balanceada, ela conta muito. Tem muita gente que fornece demais um determinado tipo de alimento e deixa faltar outro. Tem muita gente que exagera nas frutas, verduras e legumes e esquece que tudo precisa de um equilíbrio. Então, esse equilíbrio é muito importante. É muito importante que na alimentação do teu pássaro, possua os minerais, as vitaminas e os aminoácidos. E, claro, a proteína. Então, o que você poderia fazer para você balancear isso aí? Já existe hoje, né, e há muito tempo já existe, a ração estrusada para pássaro. Ração estrusada para pássaro é a melhor forma de você balancear a alimentação. Eu não estou dizendo que é a única forma, estou dizendo que é a melhor forma, porque ela já vem desenvolvida, balanceada. Entendeu, pessoal? Então, para que você consiga ajustar essa alimentação do seu pássaro, da sua ave, você pode passar a adotar, né, fornecer para eles ali a ração estrusada. Ponto. Eu indico que você escolha uma boa ração estrusada, de qualidade, beleza? E é claro que você vai poder complementar, apesar das rações não precisarem dessa complementação, você vai poder complementar. Eu, vou falar por mim, eu nunca deixei de lado as sementes. Até pouco tempo atrás, eu usava sementes como alimentação principal e eu usava a ração como complemento. passei a adotar um sistema diferente. Ração com alimentação principal, a gente tem que evoluir, então vamos evoluir, beleza? E as sementes, frutas, verduras, legumes e pendão tal, passou a ser o complemento. Porque é importante essa interatividade do pássaro com os outros alimentos também. Beleza? Então, como é que eu faço? Ração misturada a semana inteira, vai estar sempre à disposição. Semente, uma ou duas vezes por semana, através de um dedal, o pessoal chama de unha de gato. Então, meu pássaro vai ter contato com a mistura de semente. Frutas, verduras e legumes, uma, no máximo duas vezes por semana, um pedacinho pequeno. Beleza? Então, meu pássaro está tendo contato com todas as formas de alimentação. Inclusive, as sementes que você colhe, verde, né? Pra que área, pendão tal, cabinha, etc. E tal. Beleza? Fazendo isso, pessoal, você já está controlando ali ou suprindo a necessidade alimentar da sua área. É, Márcio, mas o meu pássaro não pega a ração estrusada de jeito nenhum. Beleza? Então, vamos tentar suprir de outra forma. O ovo cozido, além de fornecer uma boa fonte de proteína, o ovo cozido é simplesmente considerado o melhor alimento do mundo, o mais completo. Quando se fala de aminoácidos, tem todos os aminoácidos essenciais. Beleza? É rico em vitaminas e minerais e é uma grande fonte de proteína. Então, o ovo cozido só perde pro leite materno. Mas leite nem pássaro, nem nós, o materno, a gente consome. Então, o ovo passa a ser o melhor alimento do mundo. Seguido ali da quinoa. É o terceiro melhor. Beleza? Então, pessoal, o ovo cozido pode ser uma chance de você estar equilibrando. Você vai colocar esse ovo de qualquer jeito? Não. Gente, o ovo geralmente se estraga. Com duas, três horas de exposição, o ovo já está se estragando. Então, põe em pequenas quantidades. Beleza? O ovo só dá pra você colocar pra vários pássaros. Uma vez na semana, duas vezes na semana, vai estar te ajudando. Não é indicado você colocar direto todos os dias. A não ser que esteja alimentando o filhote. E aí, geralmente, a fêmea pega bastante. Então, não deixe também o ovo o dia todo exposto aí na alimentação. Beleza? Outra observação. Também muito importante. Nessa questão aí da alimentação. A farinhada, pessoal. Tem passarinho que pega farinhada muito fácil. Então, a farinhada pode ser uma saída. Mas eu não indico que você forneça muito durante a semana. Duas vezes por dia, numa quantidade pequena. Beleza? Você já vai estar aí, digamos que ajudando o teu pássaro a se livrar desse problema. Ou até mesmo evitando esse problema. Lembramos. Água e alimento sempre fresquinho. Nunca coloque em grandes quantidades. Coloca pouco. Pra que ele consuma o restante. No outro dia, você joga fora e coloca um novo alimento. Ou uma nova água. Beleza? Agora vamos pra segunda hipótese que está causando esse problema. Vamos lá. As infecções bacterianas. e os parasitas. E os parasitas. Beleza? Então, vamos tentar aí passar pra vocês duas dicas pra tentar te ajudar. Beleza? O correto mesmo é você colher a amostra da plumagem e levar pro laboratório ou levar pro veterinário pra que seja feita a análise. E desse jeito, você vai descobrir qual é a bactéria que pode estar acometendo o teu pássaro ou até mesmo os parasitas. Então, você iria tratar da maneira correta usando produtos pra aquele problema. Nesse caso, a gente está falando pra pessoas que às vezes não tem poder aquisitivo pra pagar uma consulta ou fazer esse tipo de exame. Então, eu vou passar duas dicas pra vocês que é levando em consideração uma visão geral da coisa. Na tentativa de te ajudar. Primeiro, sobre os parasitas. Você pode utilizar o alax. O alax é a ivermectina de uso tópico onde você arranca duas ou três peninhas na parte do pescoço ali por trás da cabeça na nuca do pássaro e aí você pinga o alax. O alax é usado da seguinte forma, pessoal. Tenho que deixar bem claro que tem gente que fala que o alax não serve é muito fraco. Será que usou da maneira correta? O alax serve sim. Porém, ele é uma gota pra cada cinco gramas do pássaro. Então, vamos usar um exemplo. Um coleiro, tá? Coleiro de pássaro pequeno, papacapim. Ele tem ali, né, em média de dez a doze gramas. Beleza? Então, de dez a doze gramas ali você vai pingar ou duas ou três gotas. Três gotas estão acima do indicado. Duas podem estar abaixo do indicado. Então, fica, né, a seu critério. Beleza? Ah, um trinca-ferro. Trinca-ferro tem em média ali quarenta e três, quarenta e cinco gramas. Entre quarenta e três e quarenta e oito gramas. É a média. Beleza? Então, você vai contar quantas gotas é suficiente pra você tratar desse trinca-ferro. Colocou as gotinhas do alax? Deixe pelo menos três dias teu pássaro sem tomar banho. Beleza? Você vai estar resolvendo o problema aí dos parasitas. Beleza? Só que, lembramos que tem as bactérias. Então, como que a gente vai fazer pra tentar resolver os problemas dessas bactérias? Deixou teu pássaro três dias sem tomar banho depois que você colocou o alaxe, você pode ir na farmácia e comprar aquele iodo que ele é solução arcosa, diodo utópico, solução arcosa. Ele não contém álcool. Beleza? E ele é apenas um por cento de iodo ativo. Não se confundam com aquele, aquela tintura de iodo dois por cento com álcool. Não é aquele. É um iodo específico que eu vou deixar a foto aí pra vocês. Inclusive, já fiz vídeo há mais de ano aí com ele. Então, pessoal, você vai pegar esse iodo e vai pingar aí na água que ele vai tomar banho. Não é pro passarinho beber, pra tomar banho. De quatro a cinco gotas na água. Deixa o passarinho tomar banho. Acabou de tomar banho, retira essa água. Não é pra água ficar lá o dia todo pro passarinho não beber dessa água. Beleza? E aí, você vai fazer isso por dez dias. Você vai estar ali limpando não só a plumagem como a pele do pássaro. É um antisséptico. Então, ele vai combater fungos, bactérias e até mesmo ácaros. Beleza, pessoal? Então, esse iodo pode resolver. Mas, meu pássaro não toma banho. Beleza? Pega basicamente a mesma quantidade de água que iria na banheirinha, coloca no borrifador e borrifa no teu pássaro. Cuidado pra forma que você vai borrifar pra não assustar o pássaro, dar choque térmico, esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, você vai estar resolvendo a questão bacteriana e parasitária. Ou resolvendo ou amenizando. Que a gente sabe que o correto é você tratar da maneira certa com a indicação certa pra o problema. Dessa forma que eu estou te falando é apenas uma visão geral do problema e da coisa tentando te ajudar. Beleza? Agora restou a nossa terceira opção que, infelizmente, eu não tenho boas notícias. Se esse problema estiver sendo causado por problema genético, não tem muita coisa que se fazer. Beleza? É aquela questão dos problemas hereditários. Tá, pessoal? Então, quando isso é causado por problema genético, não tem muita coisa que a gente possa te dar como dica, porque isso faz parte do corpo do pássaro. Isso faz parte da genética, da linhagem, dos pais, dos avós, e assim vai. Como eu falei no começo do vídeo, geralmente, quando se fala de genética, isso é um assunto muito complicado e muito difícil de você entrar, mais difícil ainda de você sair. Então, não vou entrar em méritos, tipo, se tem genética, se a genética influencia nisso ou naquilo, não vou entrar. Porém, o que eu tenho certeza é que geneticamente o pássaro que há algum tipo de falha genética geralmente é irreversível, tá? Faz parte do sistema do pássaro. Beleza? Então, pessoal, se o problema foi genético, você já tratou de todo jeito e não teve êxito, nesse caso, você vai ter que ficar com o seu pássaro com as penas feinhas, tortas, tá? Não vai ter muita coisa que fazer, infelizmente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.